Você vai ver no Jornal da Alterosa que morar sozinha é o sonho de muita gente, mas essa privacidade pode custar caro. Uma pesquisa mostrou que 25% das pessoas que vivem sem compartilhar as despesas estão no vermelho. Você vai ver casos de gente que enfrenta dificuldades por conta das dívidas e dicas de um economista para equilibrar as contas. Essa e outras notícias logo mais no JA. A partir de 7h15 eu espero você!